Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Estamos de volta pra nossa área de testes aqui do canal O último vídeo que eu postei que foi esse aqui De qualquer coisa você vai dar uma olhada no canal Vocês gostaram bastante e hoje eu resolvi voltar aqui Pra fazer mais alguns testes No nosso querido simulador de vida real aqui A gente já tá com um não lá E antes sempre lembrando vocês, se você tá gostando desse tipo de vídeo Testando coisas, enfim Dá o like aqui, se inscreve no canal que é muito importante Saber se vocês estão gostando ou não pra eu poder continuar, tá bom? Bom, e vamos lá, eu não quero enrolar muito hoje não Porque eu tenho alguns testes pra fazer Eu já peguei um não aqui, eu coloquei um mapinha de Rali e pá, porque você sabe que o não foi feito pra andar No meio do brejo, né? Um não é melhor que qualquer Outro carro pra andar nessa parada aqui assim Porém os testes que eu quero fazer hoje vão ser um pouco Mais ousados e eu acho que não vai dar pra gente Usar esse mapa aqui porque a gente tá hoje Uma reta grande, acho que vocês já viram no título Eu não sei como eu coloquei o título, então eu não vou dar spoiler se eu não coloquei No título, mas pelo que eu tô vendo Eu abri uma ilha deserta que a gente não vai ter um espaço Tipo retão pra gente poder testar O que eu quero testar, mas o não Tá saindo bem aqui, moleque, eu tô arregaçando Com ele aqui, ó, bichinho tá indo embora, fi, ó Capotou pra cá, já mandou a direita Esquerda aqui, ó, fez o driftão, entrou no meio Do ato, o que vai acontecer com o não, ó Relaxa, calma o não, calma Ih, tentou o eixo, tá, eu acho que não vai dar pra Ser aqui, deixa eu ver se eu acho um mapa com mais Reta, esse aqui talvez Esse aqui eu acho que dá, hein, vamos lá, vamos pra esse mapa Aqui, tá, vamos pra esse mapa, que o negócio Hoje vai ser muito além que a gente fez da última vez Bom, estamos aqui, ó, eu acho que aqui A gente vai conseguir, eu não sei porque essa pista Não é tão grande assim também, porém já é menor Que o terreno que a gente tava, né, pelo menos aqui tem Asfalto, enfim, vamos logo sem enrolação Porque o teste hoje promete, o primeiro teste É o seguinte, eu vou substituir esse carro por um avião Que eu baixei aqui, ó, tem vários tipos Modelos de avião, vou pegar esse aqui, ó O Teco Teco padrão E vou colocar no lugar do carro aqui, espero que ele Nasça aqui, né, ó lá, pronto O Teco Teco nasceu, eu não sei nem controlar essa Merda, mas ó, eu acho que é assim, né Aqui, ó, ele tá acelerando Não sei o que ele tá fazendo, mas enfim, coloquei o Teco Teco Aqui, agora eu vou colocar Do lado dele um Uno Né, porque o Uno é um carro leve, é um carro de respeito Aqui, ó, vamos lá, coloca um Não aqui basicão, spawn novo Um não aqui, beleza Vamos colocar nosso não aqui, ó, vocês já estão entendendo? Já estão entendendo? Eu acho que não, né, mas o próximo item Que eu vou colocar, vocês vão entender E o próximo item que eu quero colocar é essa Corrente de ferro aqui A ideia aqui, ó, é a gente puxar essa corrente Pra cá, já entenderam, né, já sacaram Já, né, o que eu vou fazer Mas primeiro eu tenho que aprender a controlar o negócio E vou tentar ligar ela aqui, ó Vou conectar ela aqui, ó, encaixou, beleza Beleza, beleza, encaixei a corrente ali Agora ela já faz parte do nosso Uno Tá, é como se fosse um guincho aqui, né, galera Só que a gente vai guinchar o Uno com o avião Só que a gente tem que aprender a controlar ele primeiro Estender os flaps Estender os flaps Estender os... Ô, caralho, tirei a opção aqui, galera Consegui fazer o avião vir pra trás Deixa eu salvar o... Peraí, peraí, fiz merda Ó, salvei o avião aqui Já fizemos o primeiro passo Agora a gente tem que saber como é que decola essa merda Como é que decola um avião Nunca pilotei um avião Mas não deve ser difícil Relate o flex up 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 assim, né E aí, flap E aí Flapou Falou E aí Põe O T Up Up Vai pra up Opa, eu tô pôr pra baixo Vai pra up Vai pra up Vai pra... Puta que pariu, quase Consegui, galera Vocês estão vendo aí que eu aprendi a controlar a porra do avião Peraí, ó Então, flap up Elevator up Down Ó Ó, galera Consegui Consegui controlar o avião Puta que pariu Tô voando Tô voando no mapa Ai, cacete Peraí Aí, ó Tô conseguindo voar Beleza Já consegui voar A gente já viu que eu sei voar, né Lá, tá vendo Piloto de fuga Agora pede pra eu pousar Fala, agora pousa, virena Quero ver, quer ver Ó, vou pousar Só porque vocês estão desacelerando a minha capacidade de pousar Quer ver? Como é que eu desacelero o avião? É T? T? Não é T, não Ah lá, vou pousar, hein Bom, o importante é que eu tô voando Aqui Vocês querem ver o avião batendo? Acho que vocês estão curiosos pra ver como é que é o avião batendo, né Ó Ó como é que é o avião batendo Vamos colocar em câmera lenta aqui, ó Vamos supor que ele fosse pousar e ele errou os comandos Beleza, ninguém viu nada Mas aí, ó Aconteceu isso aí com o avião Bom, tudo conectado de acordo aqui Já testei pra ver se tá prendendo mesmo Ó, ele tá prendendo O avião tá certinho O... Aqui, ó Tá tudo certo, ó O carro, ó Vou até colocar pra trás pra vocês verem, ó Que o carro puxa ali, ó Tá vendo? Eles tão presos, ó Eles tão presos ali Tão presos pela corrente Puxou o avião Vai, regaça Regaça pra frente, mané Regaça Você tem que decolar Vai É isso É decola 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 Decolou Vai, puxa Não Bom, a gente já sabe que um teco teco não levanta um Fiat Uno, galera Próximo teste Bom, resolvi vir pro mapa todo reto aqui Que eu acho que é mais fácil da gente testar uma coisa Só que agora a gente vai pegar um pouco mais pesado A gente vai colocar aqui, ó Que eu baixei aqui, ó Um Titã Pode colocar um Titã aqui, ó Vamos colocar um Titã aqui Pra gente poder testar o Titã Pra ver se o Titã, ele consegue puxar, né O carro Eu não sei como é que faz pro Titã funcionar O Titã não funciona, galera Foda-se, ele explodiu, sozinho Não vamos mais testar com o Titã, galera Infelizmente, ele não funciona Mas se eu não me engano Pronto, gente Tudo resolvido Se tudo der certo Os nossos aviões já estão aqui Sim, eles estão aqui Vamos começar aqui Logo pra esse primeiro América De Michael Arcade aqui mesmo, ó Vambora aqui, ó O Michael Vamos colocar ele aqui Vamos colocar um novo, né Vamos ver se ele vai nascer É isso É disso que eu tô falando Um robô que funciona E pra acelerar ele Só pra testar aqui Ao mesmo jeito do outro lá E pra colocar pra baixo e pra cima Eu não sei pra colocar pra baixo e pra cima, não Será que é assim? Pegar no controle aqui Ah, aqui, ó, galera, ó No controle aqui eu consigo controlar ele, tá E aqui eu consigo controlar ele? Obviamente não, tá Mas aqui tem uns comandos ali em cima também Ai, cara, eu controlo ele no mouse Ai, eu controlo ele Beleza, eu controlo ele no mouse, hein, gente E, ó, o bichão fica style, hein, mano Ó, destruidão Nossa, fica monstrão Eu só coloco o T aqui, então, ó E aí arregaço ele pra baixo aqui, ó Aqui, ó Pra baixo aqui, assim, ó Aqui ele já sobe já, ó Mandou pra cima Vai, Filo Vai, Filo Ah, o Filo não vai aqui, ó Pera aí Ah, tá vendo? Enfim, a gente já viu que ele funciona, tá? Vamos pra segunda parte Primeira coisa que a gente vai testar Então, antes, eu acho que vale o teste Pra ver se ele... Porque se ele não erguer o primeiro Ele não vai erguer o segundo Mas, vou colocar aqui atrás Aquela bola de ferro Eu acho que, não sei se vocês repararam Mas tem aqui, ó Bola de ferro pendurada na corrente Que eu acho que ela é mais leve que um carro, né Pelo menos ela é pra ser Vamos colocar uma bola de ferro aqui Pendurada E aí a bola de ferro A gente prende ela Pera aí que eu não tô vendo o avião aqui Eu tenho que tirar A gente prende a bola de ferro aqui, ó Prendendo esse do avião Eu acho que vai erguer sua vasca Porque, tipo assim É de boaça, né Uma bola de ferro Vamos acelerar nosso avião E aí, ó Calma, calma Avião, cuidado Cuidado, beleza Acelerou, acelerou Agora a gente vai puxar ele pra cima Vai, avião Pegou a velocidade boa Vou puxar pra cima e ver se levanta Levantou Levantou Tá fazendo peso Eita, porra Tá fazendo peso, mas tá indo Tá de boa Ó, quer ver? Eu vou até ser usado Eu vou guardar as rodas, ó Ó Guardei as rodas, moleque Guardei as rodas E tá levantando Ai, tá dando certo Eu vou fazer uma manobra no ar Ó a manobra Ih, não dá pra fazer manobra, galera Puta que pariu Ai, a roda bateu no negócio Ai, bateu no chão Olha lá Até coloquei em câmera lenta pra vocês verem Olha lá, ó Olha o que vai acontecer Bateu a asa ali, ó Mais rápido, ó Fudeu o avião Tá vendo? Mas levantou Tá, agora eu vou ter que substituir esse carro aqui, então Por um Uno Que é o que a gente quer levantar, né Que eu acho que o Uno é Um Uno, será que é mais leve que um carro de Fórmula 1? Vamos continuar com o Uno Agora é só a gente conectar ela aqui No mesmo ponto que eu conectei o outro E aqui Não, pera aí Deixa eu mudar a câmera aqui Pegar a câmera do Ninho Pra gente ver certinho aqui, ó Vou conectar aqui, ó Beleza, ó Tá conectado, ó Tá conectado, galera Beleza Tô com a visão do avião aqui Passageiros Todo mundo E aí? Vocês acham que vai decolar? Vocês acham que ele consegue levantar o Ninho? Eu acho que não, hein, mano Puta, mas se levantar eu vou ficar muito feliz Vambora, vai Vamos pegar a velocidade primeiro Pera aí Vamos dar um tranco aqui Calma Eu vou tirar um pouco a visão aqui, ó Pera aí, ó Ih, ele arrancou o para-choque do Ninho Não! Não! Puta merda Arrancou o para-choque do Ninho Calma aí, não era isso Vamos dar partida nele Devagarzinho Devagarzinho Aí, boa Não arrancou Agora começa a acelerar Pra pegar a velocidade Beleza A gente já tá aqui com o comando de piloto, ó Vocês acham que sobe ou vocês acham que não sobe? Vou tentar pegar a velocidade boa aqui, né, ó Ó, caralho Ó o Ninho Ó o Ninho Como é que... Olha o Ninho Como é que vem, mano Já viu o Ninho a 200 por hora, mano? Esse aqui chega Só porque ele tem um tranco do avião Agora, ó A gente... Pera aí Vamos tentar decolar? Vamos tentar decolar? Decola Vai Foda-se Levantou Levantou o Ninho Puta que pariu Levantou o Ninho Ai, caralho Levantou o Ninho, véi Meu Deus do céu Deu certo Nossa, mas tá caindo Não, tá levantando Tá levando o Ninho embora Já era Mano Olha o que a gente criou Caralho Levantei o... Mano, deu certo Tô muito feliz que deu certo o teste Mano, que da hora Esse é muito divertido Quando na vida real Uma pessoa ia sacrificar um avião e um Uno, né? Uno é muito mais importante que um avião Mas mesmo assim Vamos tentar o outro agora? Calma aí que eu tô empolgado Será que o jato que a gente colocou É que a gente vai ter que aprender como andar o jato, né? Mas será que o jato que a gente colocou Levanta o Uno também? Porque ele é mais pesado Nossa senhora Olha o jato Meu pai amado Olha O bichão... O bichão nervoso O jato eu acho que levanta o caminhão, hein? Se ele levantar o Ninho A gente vai fazer um teste com o caminhão E aí, mano Vocês tem que deixar o like Pra ter mais teste aqui no canal Seguinte Vamos prender de novo Aqui a corrente aqui, ó Vamos prender lá embaixo Que nem a gente prendeu, né? Vamos lá Vamos trocar pro jato Ah, tá no jato aqui já? Tá no jato aqui já Vamos tirar um pouco o zoom E vamos acelerar devagarzinho Arruma o Ninho Arruma o Ninho Deixa ele ficar reto Ele vai virar Isso, garoto Calma também É que eu não sei quanto ele tá por hora Será que a gente trocar pro Ninho A gente consegue ver, ó Cinquenta km por hora O Ninho já tá Vamos arregaçar o jato agora, ó Vai, vai, jatão Vai, jatão Olha o bichão Olha o bichão Queimando a cara do motor Vamos ver o Ninho A velocidade do Ninho Vamos ver a velocidade do Ninho Olha isso O Ninho é duzentos Ai, caralho Ai, caralho Vamos, vamos Agora, ó Agora a gente só decola Vai, jatão De cola Foda-se Vai Olha o Ninho Olha o Ninho voando Meu pai amado Ele vai fácil Ele vai fácil, mané Ele vai facião, mano Meu pai amado Olha isso Peraí que eu fiz merda Peraí que eu fiz merda Puta que pariu Eu fiz o jato Meu Deus do céu Eu taquei o jato lá pra cima O jato vai capotar Mano Tá muito rápido o jato, mano O Ninho tá indo fácil Olha isso Penduradão ali, ó Isso aqui levanta caminhão, mané Isso aqui levanta caminhão fácil Olha o Ninho onde tá, mané Olha lá Olha o Ninho voando aqui, ó O Ninho nunca viu tão longe Tá vendo a circunferência do planeta ali, ó Pra ver que o planeta Que a Terra é redonda Tá vendo ali, né Não sei como é que chama A gente já viu que com o Uno Ele funciona Agora vamos testar um negócio Um pouco mais pesado De último teste aqui pro canal Vamos fazer com o caminhão, tá? Vamos ver se ele consegue Levantar o caminhão O caminhão eu acho que é mais pesado Que ele, né? Aqui, ó Com o caminhão Vai ser esse caminhão aqui, ó Esse caminhão aqui Beleza Puta merda, mano Será que um jato consegue levantar Um caminhão desse aqui, mano? E agora Você comenta aí Você acha que vai Eu acho que vai É muito forte, mano É um fucking jato, né, mano? Vamos lá Ver se o jato Agora tem força Pra levantar um caminhão De novo Vamos acelerar De pouquinho em pouquinho Tá? Aqui, ó Ó, já deu um tranco maior Tá vendo? Ó Acelera Vai devagar Um pouquinho, ó Já começou a sair uma fumacinha ali, ó O caminhão tá acelerando 70 por hora Já tá pegando velocidade Vamos acelerar mais Ó Vamos agora começar, ó Pá Mandou Mandou o fogo pra cá O caminhão já tá quanto? 200 por hora 200 Tá aumentando Só aumenta a velocidade Quase 300 por hora o caminhão E aí? Vamos decolar? Vamos decolar e ver? Vamos decolar e ver, ó Coloquei pra decolar Subiu Subiu o jato Controla Ai, soltou o caminhão Puta merda, mano Soltou o caminhão Viu o caminhão? Ó o caminhão Soltou Não prendi, mano Soltou do jato a parte, ó Do caminhão tá preso a corrente ainda Mais um teste Mais um teste que eu tô curioso Peraí Reseta o caminhão Reseta a corrente também Galera, eu tô procurando um outro ponto Pra prender isso aqui, mano Mas não tem, ó O ponto mais fixo que tem é esse aqui, ó Esse aqui é da onde? Esse ponto aqui é do jato É da corrente esse ponto aqui, né Vai ter que ser isso aqui mesmo, gente Não tem jeito Vou fazer mais um teste aqui E vamos ver É, a gente já viu que ele, mano Se não levantar é porque O... A corrente estoura Eu vou ter que, sei lá Prender em outro lugar Ou prender, tipo A gente pode fazer mais teste No próximo vídeo Mas a gente viu que com o caminhão em si Ela não solta a corrente, ó Peraí A gente tem que prender aqui, ó Beleza Prendi ali Bom Vamos lá Final test Vamos lá Vamos torcer pra isso aqui Não soltar a corrente, né? A corrente não soltar de novo Bora Devagarzinho Sem dar o tranco ali, ó Pra não arrebentar Beleza Tá firme a corrente Vambora É porque o caminhão é muito pesado também, tá ligado? Vamos acelerar já tudo, ó Acelerando Puxando o caminhão Vou deixar acelerar bem Pra corrente ficar bem esticada Se ela não arrebentar aqui A hora que começar a subir Eu vou começar a subir aos pouquinhos Não vou subir tudo de uma vez Pra não subir cada vez, não, ó Vamos ver só a velocidade que tá o caminhão Meu Deus Meu Deus Olha a velocidade desse caminhão Meu pai amado 350 km por hora Eu vou começar a subir de pouquinho, ó Subir de pouquinho Aumentando a vela, ó Ó Ó Ó Ó Ai, o caminhão é muito pesado, cara Não dá Não dá essa merda Mas vocês viram que ia levantar, mano Ia levantar Nem mexeu no jato, ó Deixe seu like aí Comenta o que a gente pode fazer Arregaçamos pro jato no chão aqui O caminhão nem chegou Olha, ó O caminhão vai bater ali no bagulho do jato ainda, ó Arregaçou também É isso Espero que vocês tenham gostado Foram uns testes bem maneiros Bem diferentes do último vídeo Tamo junto Um beijo Até o próximo Fui, galera Comenta aqui embaixo também o que vocês querem ver, tá? Tchau 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 Tchau